A Sincrofisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672 2278. Então não teve nenhuma chapa homologada dentro do bairro. Lá ninguém me levou nenhuma chapa, me homologar a chapa junto com a minha diretoria para dar um aval para transcorrer as eleições da nova diretoria que iria presidir a Associação de Moradores do 96. Por isso eu estou tornando público, deixando o cara que não teve interesse de nenhum morador. Ninguém montou chapa para poder concorrer às eleições lá do Arroio Teixeira. Então não teve interesse de ninguém como chapa lá do Arroio Teixeira na Associação do BN, agora que chegaria. Onde eu estou encerrando a minha participação com o presidente da Associação do Arroio Teixeira porque eu estou me mudando da cidade. Fiz a convocação, já tinha convocado, às vezes ninguém apareceu. E é onde simplesmente eu convoquei até o João Varda, que é o meu vice-presidente, o João Varda não tem o interesse de ficar na Associação também, presidindo a Associação de Moradores do bairro Oiteixeira. Não tendo interesse, tem que ter alguém presidindo a Associação de Moradores. Porque ela tem o CNPJ, e é onde eu fui eleito com a maioria da votação dentro do bairro Oiteixeira. Isso eu estou ciente em mente. Então, mais ou menos, esse caminho que vamos tomar daqui para frente agora é constituir um advogado, simplesmente, dentro da lei, o que medidas cabeceiras iremos tomar daqui para frente agora. Eu acho que um ponto principal, um ponto essencial é esse aí. É a falta, de repente, de recursos financeiros, que a associação, o presidente da associação e toda a sua diretoria não recebe para fazer aqueles serviços que é embasado para aquele bairro do Oiteixeira. É de extrema importância ter um líder na comunidade, porque a prefeitura pode enviar ofício, pode se comunicar. É um gesto melhor descomunicar com a comunidade, com a população que ali reside. Eu tinha esperança que tivesse tido uma chapa, mas, infelizmente, não apareceu nem uma chapa até o dia 10, onde iriam transcorrer as eleições a partir do dia 18. Então, agora, daqui para frente, eu fico até cancelado as eleições do dia 18, porque não teve chapa escrita. Ficaria mesmo a minha chapa colocada na primeira chamada e na segunda. Mas, como eu não vou exigir na cidade, então vai ficar em aberto. Vamos ver dentro das medidas cabíveis, que medidas não vão tomar daqui para frente.